Alemanha, seremos campeões. O que está fazendo aqui, Samuel? E quer dormir? Não, não é hora de dormir agora. Vamos ao jogo do campeonato europeu hoje. Você já esqueceu? Oh, isso é hoje? Sim, troque de roupa. Vou esperar por você lá embaixo. Saia da minha frente, mãe. Aí vem Samuel Kroos. Por que Samuel está correndo pelo apartamento com uma bola de futebol? A Alemanha está jogando no campeonato europeu hoje. As crianças receberam cartões de presente. Mas você já vai comigo. É muito perigoso lá sozinho. Eu não tenho um cartão. Então, pelo menos, espere em frente ao estádio. Se houver alguma coisa, você está por perto. Sim, eu posso fazer isso. Samuel, tenha cuidado com a janela. Desculpe, pai. Isso foi acidental. Eu só consertei o parabrisa há uma semana. Eu adoraria trazer Emílio para o jogo. Mas só temos dois ingressos. Sim, olá. Lisa, você vai ao jogo do campeonato europeu hoje, não é? Sim, por quê? Meu pai acabou de me dar um cartão. Ele acha que eu vou perdoá-lo então. Porque ele nunca esteve lá para mim. Você o perdoa? Não, mas eu vou jogar de qualquer maneira. Posso viajar com você? Claro, é só passar por aqui. Ok, estarei com você em um minuto. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Pai, Sarah pode viajar conosco? Sim, por que não? Ok, ela está esperando lá fora. Porque todo mundo tem um cartão, exceto eu. Oi, Sarah. É legal que você esteja lá. Camisa legal. Samuel, qual número você é? Eu tenho o número 8 e Tony Cross. Ele é meu jogador favorito. Temos que ir agora. Caso contrário, perderemos o primeiro tempo. Você está ansioso pelo jogo? Sim, estou tentando conseguir um autógrafo de Tony. Sou a maior fã dele. Você pode sentar e relaxar. Ainda faltam algumas horas até chegarmos lá. Tente dormir um pouco. Eu não consigo dormir. Estou muito animada. Ele é a entrada do estádio lá atrás. Pai, você não vai entrar comigo? Eu adoraria. Mas eu não tenho um cartão. Ok. Você vai estar aqui esperando por nós então? Sim. Estou assistindo o jogo no meu celular. Ok. Te vejo mais tarde então. Cuide de si mesmo. Seus ingressos. Por favor. Aqui está. São ingressos super ultra VIP. Como você os conseguiu? Foi um presente de um cara que sequestrou Samuel acidentalmente. Eu nunca vi nada parecido na vida real. O que significa super ultra VIP? Você pode conversar com todos os jogadores e ser convidado para a festa após a festa. Posso falar com Tony Cross? Sim. Ele está trocando de roupa agora. Você pode voltar para a cozinha. Ok. Obrigado. Oh meu Deus. Você vê isso também? O que então? Muziala está lá atrás. Ele é o melhor jogador depois de Tony. Vá lá. Peça-lhe um autógrafo. Devo realmente perguntar a ele? Não seja tão covarde. Vá em frente. Oi Muziala. Tudo bem? O que há aí, Kleiner? Posso ter seu autógrafo? Claro. Você pode ter. Meu Deus. Obrigado. Você sabe onde Tony está? Eu também queria pedir um autógrafo para ele. Tony está na cabine. Ele está se preparando mentalmente para o jogo. Ohm. Nós vamos ganhar. Ohm. Você é a Tony mais louca. Quando veremos os outros jogadores? Você tem ingresso super ultra VIP? Sim, nós temos. Então vamos entrar em campo juntos. Olá, queridos telespectadores. Bem-vindo de volta ao Campeonato Europeu de Futebol de 2024. Estamos no segundo dia de jogo da fase de grupos. A Alemanha joga contra a Hungria hoje. Fique ligado. O jogo está prestes a começar. Agora eu realmente tenho que assistir ao jogo no meu telefone. Os outros estão todos no estádio se divertindo. Eu quero falar com Tony também. Isso é injusto. Porque eu não tento entrar sorrateiramente no estádio. O que deveria dar errado? Se eles me expulsarem, continuarei olhando para o meu telefone. Mas vale a pena tentar. Seu ingresso, por favor. Ah não, estava só aqui. Eu o perdi. Sem ingresso, sem entrada. Por favor, eu realmente tinha um ingresso. Eu teria que ganhar um euro toda vez que alguém dissesse isso. Então eu não estaria aqui agora, mas de férias. Meus filhos já estão no estádio. Eles podem atestar isso. Saia antes que eu chame a polícia. Vai ser um jogo difícil. Pessoal, façam um esforço. Não devemos subestimar nossos oponentes. Tony joga o máximo de bolas possível no museala. Você tem que bater. Então está claro? Sim, treinador. Está claro. O pontapé inicial está prestes a começar. Pegue um dos ventiladores para entrar. Aqui vamos nós. O que estamos realmente esperando? Três dos jogadores estão prestes a se juntar a nós. Então vamos para o campo com eles. Preciso ir ao banheiro. Agora não, Lisa. Os jogadores chegarão em breve. Mas é urgente. Eu tenho que peidar muito forte. Não há tempo para isso agora. Para mais tarde. Ok. Vou tentar. Vocês estão prontos, crianças. Temos que entrar em campo agora. Tem um banheiro lá? Em campo. Não. Não há banheiro lá. Ok. Que pena. Não esqueça a água. Gúndoga. O que isso deveria significar? Você esqueceu isso da última vez. Cale-se. Já jockey e futebol antes, quando você ainda usava fraldas. Ei, concentre-se no jogo. Vá lá. Temos que ir agora. Os jogadores estão em campo. Eles agora cantam o hino nacional juntos. Depois disso, começa. Oh, não. Eu não aguento mais. Eu preciso peidar. O que devo fazer? Vou deixá-lo sair bem devagar. Então, você não ouve nada. Isso definitivamente funciona. O que é isso? Socorro. Não consigo respirar. Eu preciso de alguém para me ajudar. Por favor. Ah, não. Toni Kroos está machucada. Sem ele, não temos nenhuma chance. Como isso aconteceu? Eu não tenho ideia. Ele acabou de dar uma gorjeta. Talvez tenha sido o coração fraco. Precisamos trazê-lo aqui e descobrir alguma coisa. Rápido. Vá lá, Toni. Acorde. O que fazemos agora? Sem ele, vamos enfrentar a Hungria. Você não tem um jogador substituto? Não. Queríamos cortar custos. Então, todos nós podemos comprar sapatos novos. É por isso que dirigimos apenas com 11 jogadores. Podemos tentar acordar, Toni. Você tem água fria por aqui? Sim. Tem uma mangueira lá atrás. Experimente. Tenho certeza que ele vai acordar de novo. Não consigo ouvir nada do estádio. O jogo deveria ter começado há muito tempo. O que está acontecendo lá? A Alemanha está prestes a jogar contra a Hungria. Eu definitivamente estou investigando isso. Vamos lá, garotos. Vocês podem fazer isso. Vá lá, Toni. A Alemanha precisa de você. Por que você não acorda? Não adianta. Ele está em coma. Precisamos de outro plano. O que mais você está fazendo aqui? Saia para o campo de jogo. Os outros já estão esperando. Treinador, temos um problema. Toni está doente. Não existe tal coisa como estar doente conosco. O cara deveria balançar a bunda no campo de jogo. Para que estou te pagando? Ok. Estamos fazendo o nosso melhor. Vocês ainda têm cinco minutos e estão todos demitidos. Não sei o que está errado, queridos telespectadores. A seleção alemã simplesmente desapareceu. Na verdade, o jogo já começou. Ei, árbitro, qual é o objetivo? Onde diabos eles estão? Todo mundo ganha um cartão amarelo por isso, certo? Uh, eu não sei. Eu nunca tive essa situação antes. Vou perguntar por um minuto. Olá, minha querida. Está tudo bem com você? Ei, mãe. Os jogadores de uma equipe ainda não estão lá. O que devo fazer? Dê a eles mais cinco minutos. Eles devem ter uma emergência. Ok. Obrigado, mãe. O árbitro acabou de falar ao telefone com a mãe? Bem, em qualquer caso, a seleção alemã ainda tem cinco minutos. Se não estiverem em campo, serão desclassificados. Você ouviu isso? Sim, precisamos sair em cinco minutos. Caso contrário, estamos fora. Eu tenho uma ideia. Mas você não vai gostar. Não importa. Apenas tente alguma coisa. O que você está fazendo, Lisa? Vou comprar um novo Tony Cross. O jogo ainda não começou. O que está acontecendo lá? Sim, Lisa. O que há? Pai, por favor, venha ao estádio. Precisamos de você. Eu adoraria. Mas o porteiro não vai me deixar passar. Sim, comigo. Apenas venha. E, por favor, se apresse. O cara realmente pertence a você? Sim, é meu pai. Sério. Vocês não se parecem em nada um com o outro. Eu tenho os genes da minha mãe. Felizmente. Você teve muita sorte lá. Você acabou de me pegar para me insultar? Não. Nós realmente precisamos de você. Por que você ficou sem dinheiro de bolso? Não. Pior. Vá lá agora. Olá, Muziala. Olá, Gundogan. Realmente é você. Quem é esse? Esse é meu pai. Ele é médico. Não. Ele trabalha em um banco. Como ele deveria nos ajudar, então? Ele pode substituir Tony Cross. Eu deveria fazer alguma coisa. Esse é o pior plano que eu já ouvi. O cara já jogou futebol antes. Eu era um jogador regular no DeJunged. Ele nem se parece com Tony. O cara tem cabelo preto. Nós simplesmente raspamos o cabelo de Tony e o colocamos na cabeça dele. Você é completamente louco. Não temos outra escolha. Temos que estar em campo em dois minutos. Ou estamos desqualificados. Vá lá. Vamos nos apressar. Não acredito que estamos realmente fazendo isso. Comece agora ou você tem uma ideia melhor. Comece Gundogan. É nossa única chance. O que devo fazer com isso agora? Traga isso para o meu pai junto com a cola. Tudo o que você precisa está aqui. Ok. Obrigado Museala. Não estrague tudo. Só temos uma chance. Ok. Vou fazer o meu melhor. Vou esperar lá fora. Funcionou. Sim. Acho que sim. Então saia. Não temos muito tempo sobrando. Eu estarei imediatamente. Sou simplesmente Tony Cross. Tenho medo. Vá lá, Martim. Recompanha-se. Você pode fazer isso. Basta fazer o mesmo que no The Youth. Onde você está hospedado? Só temos mais um minuto. Ok. Estou chegando. O que você acha? Você realmente se parece com Tony. Espero que você jogue assim também. Isso é perfeito. Ninguém vai notar. Apenas tente não marcar um gol contra. Ok? Ok. Eu vou fazer isso. Legal. Vencemos imediatamente. A seleção alemã tem apenas 10 segundos restantes. Eles devem estar em campo até lá. Caso contrário. Perdemos. Mas o que é isso? Acho que é para lá que eles estão vindo. Eles estão lá. O jogo pode começar. O árbitro sobrevive. Todos os três jogadores recebem um cartão amarelo. Agora, os três realmente precisam ter cuidado. Vamos lá. Aí vem a primeira metade. Legal. Obrigado. O que você está fazendo aí? Essa foi a nossa bola. Oh, desculpe. Essa Tony Cross é muito gostosa. Eu gostaria que meu marido tivesse essa aparência. Espero que ninguém tenha ouvido isso. Caros telespectadores, o placar ainda é de 0 a 0. Este é provavelmente o último ataque da seleção alemã. Aqui está a sua última chance de marcar. Oh cara, eu não posso mais. É muito cansativo. Espero que o jogo acabe em breve. Museá-la simplesmente através das defesas do inimigo. Acho que vai ser uma cruz. É Tony para você. Só mais alguns segundos. Sim, Tony. Pare aí mesmo. A bola está boa. Não se mova. O que ele quer de mim? Muito. Você é a melhor, Tony. Eu fiz isso. Eu marquei um gol. Esse foi realmente o primeiro Crimman. Ótimo cabeçalho. Seu passe foi muito bom. Eu só tive que colocá-lo. Ainda não acredito que vencemos. Obrigado também, Lisa. Não poderíamos ter feito isso sem você. Sem problemas. Pessoal. Então, se você ainda está procurando emprego, sempre podemos usar um jogador como você. Ok. Vou pensar sobre isso. Qual é o problema com Tony? Afinal, ele está acordado de novo? Sim. Acho que sim. Acabei de ouvir ruídos vindos do banheiro. O que aconteceu? Não consigo me lembrar de nada. Onde está meu cabelo? Quantos cartões amarelos o árbitro dá? A. Um. B. Dois. C. Três. Deixe um comentário.